Os últimos dois anos foram de desafio para os suínocultores. A disparada dos custos de produção e a queda do preço do suíno vivo achataram a rentabilidade do produtor. E não foi diferente lá no Mato Grosso, né? Só que agora, finalmente, veio um alento. O governo mato-grossense aumentou de 50% para 75% o valor do crédito presumido do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Programa de Desenvolvimento Rural do Mato Grosso. Sobre este assunto, eu converso agora com o Custódio Rodrigues, que é diretor executivo da Acrismat, a Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso. Muito prazer em recebê-lo aqui, doutor Cristóvão. Então, eu lhe peço e pergunto o seguinte. Traduz para a gente o que significa, que benefício o produtor, de fato, vai receber. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, uma satisfação estar conversando com vocês aqui para falar especificamente das questões que envolvem a suinocultura. Uma atividade que agrega valor aos grãos aqui no Estado e no Brasil todo, mas que tem passado momentos bastante difíceis, principalmente, como você disse, em função dos custos de produção, custos de produção que estiveram altos, num período muito curto, num passado próximo, e que existe uma nova preocupação nossa e agora, nos custos, subir em função do problema do tempo, que deve ter uma quebra considerável aqui, principalmente de milho e farelo de soja, que basicamente é o que come o suinocultor, que come os produtores de suínos com os animais. O que a gente pode falar, justamente, é que buscando alternativas aqui dentro do Estado, como todos os Estados o fazem, nós temos aqui dentro do Programa de Desenvolvimento Rural do Proder, um crédito presumido de 50%, e a gente já vem trabalhando com o governo desde o ano passado, desde maio, para que a gente possa aumentar um pouco esse crédito, pelo menos momentaneamente. Nós somos ouvidos pelo governo do Estado, sentamos também junto com os frigoríficos para delinear e falar sobre essas questões, frigoríficos entenderam isso, foi também melhorado, também, internamente, os custos também de impostos para os frigoríficos, e com isso nós passamos a ter um crédito presumido aí, primeiro que nós temos já até 2032, se não me falha a memória, dentro do Proder, 50%, e agora conseguimos mais 25%, que vem dar aí um alento para o produtor, num diferencial desse crédito presumido, que sai, talvez, do prejuízo por lucro, em função da diminuição um pouco dos impostos, e tem que deixar muito claro que são animais quando saem fora do Estado de Mato Grosso. Isso não vem onerar a cadeia dos frigoríficos, principalmente, porque nós produzimos mais do que os frigoríficos nossos aqui têm a bater. Então, obrigatoriamente, nós temos que tirar um número de animais para serem abatidos fora do Estado. Então, esse crédito presumido é em cima de animais remetidos para engorda fora do Estado, e remetidos para abate fora do Estado. Então, isso, como eu disse, não onera aqui dentro, né? Isso foi um trabalho da Crismat, da Associação dos Criadores do Suíço do Mato Grosso, juntamente com o Entendimento, junto à Federação das Indústrias, à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e isso nós entendemos que vem ajudar essa cadeia que gera, além de gerar uma empregabilidade extremamente grande dentro do país, ela agrega valor aos grãos, que nós somos o Estado produtor de grãos, e isso agrega bastante e faz com que essa cadeia possa gerar esse número de empregos e, é lógico, trazer divisas para o Estado de Mato Grosso, que é um Estado extremamente crescente. Coisa importante, Custódio, que exatamente foi uma demanda da própria Crismat. Houve, inclusive, reunião com os líderes na Assembleia Legislativa, criando a hipótese de aprovação de um projeto de lei. Houve um trabalho de convencimento para que o governo do Estado pudesse adotar esta medida, né? Não foi fácil de chegar até essa decisão, né? Não foi fácil, né? A gente tem que agradecer, inclusive, o secretário de Fazenda aqui, juntamente com o governo, porque eles tiveram que levar essa demanda também junto ao CONFAS, o Conselho Fazendário, eles entenderam que a suinocultura passa por um momento difícil, né? E, dentro desse PRODER, isso pode ser colado também entre os outros estados que estão aqui do Centro-Oeste. Acredito até que, no Brasil, isso pode ser colado em outros estados no Brasil, pelo menos nesse crédito presumido de 50%, de 50%, esses 25% a mais que nós temos aqui, isso pode ser colado a nível de Brasil. Até onde eu sei, o CONFAS autorizou isso, pelo menos durante um período de seis meses, e isso vem dar um alento, justamente, para que os produtores possam, né, estar mantendo essa cadeia produtiva que está tão difícil nesses dois, três anos. Um prévio levantamento nosso aqui, nós já tivemos uma dedução aqui dentro do Estado, previamente levantada, de quase 20 mil matrizes. Então, isso é considerável, né? Entendemos que o governo precisa de recursos, mas entendemos também que essas cadeias têm que ser mantidas para trazer a empregabilidade que o país precisa. Inclusive, essas 20 mil matrizes fizeram com que, pelo número que eu estou vendo aqui, você me confirma, mais de 50 suinocultores simplesmente encerraram as suas atividades. Eu te pergunto, são os suinocultores independentes ou que fazem parte daquela cadeia integrada? Normalmente, aqui, diferente dos Estados do Sul, nós temos pouca integração, tá? São mais os suinocultores independentes que saem da atividade, que tinha ali na agregação de valor aos seus grãos, né? Então, realmente, esses 50 produtores, nós temos produtores pequenos que saíram, médios, e também produtor grande que saiu, produtor de 2, 3 mil matrizes que saem da atividade, deixam de produzir, assim, essa carne tão conceituada e tão excelente de qualidade para a população brasileira, e depois passam aí, né? Deixam de empregar 200, 300 pessoas e passam, assim, a trabalhar somente com a agricultura. Então, assim, é bastante preocupante, a suinocultura precisa, a nível de Brasil, ter olhos para a suinocultura, porque ela é uma atividade que traz uma empregabilidade grande, ela traz outras cadeias produtivas ligadas a ela, o setor dos produtos veterinários, o setor do transporte, além de, de repente, o número de matrizes que esse suinocultor tem, ele passa a bancar a própria propriedade pelo volume de animais que ele vende semanalmente. E muitos produtores, quando deixam a atividade, eles criam uma desconfiança em relação ao futuro. Alguns deles, inclusive, já relataram aqui que ficam inseguros se, de fato, retomam a suinocultura dentro da propriedade, exatamente porque ficam temerosos em relação àquilo que se apresenta logo ali na frente, quer dizer, as incertezas que tem. Não é fácil, depois de o produtor abandonar uma atividade, ele retomar aquele sistema dentro da fazenda, não é? Não tenha dúvida. O que a gente observe é aqueles produtores, alguns produtores que já saíram anteriormente em outras crises, dificilmente volta. E se você observar, a suinocultura tem um lado bastante difícil. Diferente da avicultura e da bovinocultura, que tem um gráfico quase que sempre na horizontal, a suinocultura tem quedas e aumentos muito grandes. Então, isso faz com que a gente não tenha aquilo, como é que você trabalha de uma maneira que isso não tenha aquela sustentabilidade ali, pelo menos de um preço na horizontal. Então, eu concordo com você, dificilmente esses produtores voltam, infelizmente, porque é uma atividade que, como eu disse, gera uma empregabilidade muito grande e acabam saindo da atividade e partindo para outras atividades. Diferente das integrações que existem no sul, esses produtores independentes aqui começam a ter outras atividades como milho, soja, algodão, partem para essas outras atividades e acabam deixando a suinocultura de lado. Isso vai, com certeza, carreta lá na frente um déficit bastante grande de carnes e também, lógico, das exportações ainda que fluem, como a gente pode ver, fluiu muito grande nesse final de ano as exportações, principalmente para a China e outros países que ainda importam um pouco da carne suína brasileira. Um pouquinho da China, rapidamente, qual a previsão para 2024? A gente viu agora essa atitude em relação à questão tributária que vem beneficiar o setor, naturalmente, agora outras medidas precisam ser tomadas. Como é que vocês estão vendo o cenário para 2024? É um cenário bastante preocupante, como eu disse, principalmente em função do tempo, do clima. O que a gente enxerga aqui no estado de Mato Grosso, que é o grande produtor de milho, o grande produtor de soja, de farelo, nós vamos ter uma quebra considerável aí, vamos perder o tempo da safrinha de grãos aqui, principalmente do milho, talvez uma quebra aqui, segundo os números do IMEA que tem levantado aqui, um número aí de quebra no mínimo de 20%, 25% da quebra do milho. Então, assim, é muito preocupante, os custos de produção devem subir esse ano ainda e a gente está olhando isso com muito cuidado, falando com os produtores como é que eles têm que fazer. Nós trabalhamos aqui dentro do Mato Grosso, nós criamos aqui a rede Suíno Forte, que agrega um número de produtores, recomendamos para a Suíno Cultura do Mato Grosso que agrega essa rede para ter alternativas, justamente, para se manter dentro da atividade. A rede está inclusa aqui dentro da associação também, estamos à disposição aqui para dirimir qualquer questão e colocar os produtores para que realmente se salvaguarde nesse período que a gente vê que vai ser um período bastante difícil esse ano de 2024. Em algumas das cadeias, o volume de exportação, por exemplo, compensou a queda do preço. Vocês enxergam uma possibilidade que isso aconteça também na cadeia produtiva da Suíno Cultura aí no estado do Mato Grosso? Eu acredito que possa melhorar um pouco, mas ainda continua sendo preocupante. Aquilo que eu disse para você, nós somos um estado que produzimos bastante grãos, produzimos o número de suínos que nós temos aqui, nós não comemos 25%, então nós temos que tirar 75% do suíno produzido aqui. Nós temos problemas, por isso que a suíno cultura do Mato Grosso talvez dificulta um pouco em função dos outros estados que estão próximos dos centros consumidores, próximo das exportações, dos estados, principalmente que exportam aí, que estão próximos aos portos. Então, assim, o custo também para a suíno cultura do estado de Mato Grosso é um pouco maior que as outras dos outros estados, porque nós temos que levar esse animal longe daqui. E as exportações nossas também passam pelas mesmas dificuldades, né? Talvez, começando a sair aqui para o norte do estado aqui, num futuro próximo, isso possa minimizar esse impacto. E, assim, a gente enxerga também que num futuro não muito longínquo aí, podemos ter uma saída aqui, de repente, via Bolívia, para sair aqui para o Pacífico. Talvez isso, num futuro próximo, isso possa melhorar também consideravelmente as exportações e melhorar também esse potencial que tem o estado de Mato Grosso, não só nas commodities como milho, soja, mas também na atividade da suíno cultura, bovinocultura, avicultura, que também tem crescido um pouquinho aqui, principalmente a avicultura. Tomara que isso aconteça, custódio, obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer ter conversado com você, você que é o diretor executivo da Associação dos Criadores de Suínos do Estado do Mato Grosso, o Custódio Rodrigues, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter falado com você, o canal está aberto sempre aqui para vocês, está bom? Eu que agradeço em nome do presidente Frederico Tanuri, que não está presente, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e também coloco à disposição a associação aqui dentro da Suíno Cultura do Brasil. Maravilha, muito obrigado, conte sempre conosco, um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.